Eu fico muito feliz, queria agradecer de coração porque a gente sabe a dificuldade que é de jogar, de estar bem a cada partida. Os adversários também vêm marcando muito forte, a gente, principalmente quando a gente joga aqui no Couto. Então a gente fica feliz pela nota, pela atuação, pelo resultado principalmente. Então agradecer mesmo ao torcedor por mais uma vez ter votado em mim. Eu senti que a bola bateu no meu abdômen, foi um soco, acho que o goleiro socou a bola, pegou no meu corpo. Não sei se bateu nele, realmente a câmera é um lance muito difícil, um lance muito rápido. Mas independente de quem tenha feito também, se foi dado para o Lucas, ele merece também. É um jogador que tem trabalhado bastante, ele ficou aí de fora um tempo dos jogos. E a gente fica muito feliz porque é um cara que a gente vê trabalhar todos os dias, merece também. Então se foi dado para ele, ele merece e a gente está torcendo para que ele faça mais. O lance é rápido, é um lance que você tem que definir, é um lance que geralmente você pega o goleiro desprevenido. Geralmente o goleiro espera uma girada, uma dominada. E geralmente quando um atacante define rápido daquela forma, acaba surpreendendo. Mas isso para mim é diferente, se foi bicicleta, se foi puxeta, se foi meia bicicleta. Isso aí para mim é importante é o gol, importante é a vitória, importante é o time estar jogando bem. E a gente espera continuar dessa forma.